E aí pessoal, sejam bem-vindos novamente a mais um Falando Sobre Fisioterapia, tirando suas dúvidas sobre dores e lesões. E aqui estamos novamente com o Lucas Torres. Tudo bom, Lucas? Tudo certo, Enio. Grande prazer estar de novo aí com vocês, passando um pouquinho de informação. Exatamente. E hoje a informação vai ser como tratar um estiramento. Como tratar um estiramento? Primeiro nós temos que entender o que é um estiramento muscular. E o que acontece? Quais graus de lesão e como detectar isso? Estiramento é quando ultrapassa a capacidade de elasticidade do músculo e nós temos a ruptura de algumas fibras desse tecido. Ao ter a ruptura dessas fibras, de algumas fibras desse tecido, nós vamos falar no final disso, a importância de fazer repouso, gelo e compressão de forma imediata. E o quanto isso tem relevância no tratamento. Mas vamos lá. Dentro da ruptura, nós temos 3 graus. Ruptura grau 1, grau 2 e grau 3. E isso é sempre só em músculo que rompe? Ruptura não. É. Teoricamente sim. Temos rupturas e tendinopatias também, que se tornam tendinose, que é a degeneração do tendão. Mas aí ruptura, nós vamos falar de estiramento e ruptura muscular, no caso aqui. E na maioria das vezes sim, mas existe a ruptura do tendão também. Então, no músculo que nós vamos falar, nós temos 3 graus de estiramento. Estiramento grau 1, é o estiramento leve, que muitas vezes vai ter só um pequeno edema local, não vai ter um gap importante, que a gente chama que é um buraquinho na palpação, na lesão que a gente vai encontrar. E isso tem uma relevância baixa, um tempo de afastamento baixo do esporte. Uma média de 15 dias com uma boa fisioterapia, nós já temos um bom retorno, um retorno seguro aí às atividades, dependendo como for conduzido. Estiramento grau 2, nós já temos ali um estiramento que já vai pegar ali uma média maior de estiramento, ainda menor de 50% da fibra, mas já de uma maneira significativa, já vai ter um edema maior, já vai ter uma toxina maior, vai dar uma equimose, que é aquele roxo, aquele sangue que fica mais escorrido, né? Então ali, quando acontece isso, a gente já tem uma sugestão de pelo menos um grau 2. O grau 3, ele é uma lesão maior de 50% da fibra, já é uma lesão importante, certo? Que vai demorar um tempo maior de reabilitação. E aí que eu volto a falar o que nós comentamos agora, que é a importância do repouso, do gelo e da compressão, nas 6 primeiras horas da lesão. Então você detectou aquele repulso, aquele estiramento, que seja atrás da coxa, que seja na panturrilha, que são as mais características da corrida, já repousa para gelo. É fácil da pessoa identificar, se eu tiver um estiramento, eu vou saber que é um estiramento? Tem como confundir com alguma outra coisa? Ou dá para saber se isso é um estiramento? Estiramento ele vai dar normalmente em uma parte que está no ventre, está no meio do músculo, assim. Então você sentir uma puxada no meio da coxa, ou no meio da panturrilha, entendeu? Então basicamente vai dar uma esticada, vai dar um pontinho. E se você forçar esse ponto, ele vai aumentando a dor, ele vai te limitando. Quanto mais você forçar, teoricamente mais você vai estar prejudicando esse processo de cicatrização. Você vai estar aumentando a lesão. Se a pessoa sentir, se ela não souber que o nome é estiramento, ela vai sentir que tem alguma coisa errada no corpo dela, né? Isso é facilmente perceptível. É perceptível, principalmente na corrida, que você está soltando o peso em cima do corpo de forma bem constante. E acontece uma graduação de, tipo, ter uma lesão grau 1 ou 2, ou pode ser qualquer uma, dependendo do seu esforço, ter uma lesão grau 3 já direto? É, se você tiver numa demanda alta, se você for dar um tiro, por exemplo, um velocista, ele tem grande chance de fazer esse estiramento na cadeia posterior da coxa, porque ele vai ter uma amplitude muito alta de movimento. Então nessa amplitude, se ele não está bem preparado, quais são os fatores disso? Ah, desequilíbrio muscular, fadiga, fatores fisiológicos que podem estar desregulando o corpo de maneira geral, se o sono não está legal. Então todos esses fatores têm uma relação direta e indireta para você estar vulnerável a estar se machucando. Como a gente trata um estiramento? Você falou repouso, gelo nas primeiras 6 horas, é só isso fisioterapia, repouso, ou em alguns casos precisa de cirurgia? Cara, numa boa parte, dependendo se a desinserção for muito grande, dependendo do tamanho da lesão. Hoje em dia a gente tem processos, além da fisioterapia, que tem os grandes índices de acerto, que é o PRP, que é o plasma rico em plaquetas. Você tira o sangue do indivíduo, coloca numa centrífuga, pega o fator de crescimento, aplica e isso acelera o processo de recuperação. E fora isso é repouso? Fora isso, repouso nas 6 primeiras horas e gelo já vai acelerar a eliminação de uma série de toxinas, que podem prejudicar um pouco a recuperação no decorrer desse tempo e vai acelerar o nosso processo de cicatrização tessidual. Então aí entra fisioterapia, terapia manual, ultrassom, laser, capilarização de maneira geral. E aí dependendo, cada grau de lesão vai ter um tempo de retorno, que é o tempo de cicatrização. Tanto que eu machuquei esse tecido, é o tanto que eu vou ter de viés ali pra estar voltando pra atividade. Mas sempre volta, né? Não é algo que vai incapacitar a pessoa, né? Se você tiver uma boa recuperação, de maneira geral, é pra você estar voltando. O problema é você ter uma lesão atrás da outra, não cuidar e você acabar gerando outras situações por proteção no teu corpo. Nesse desequilíbrio, a gente acaba gerando uma série de proteção no comportamento do nosso corpo. E aí eu vou gerando uma dor no quadril, uma dor no joelho, uma dor no calcâneo. Fico maior de um lado pro outro. E eu não sei o porquê. Então é muito importante ter o acompanhamento de uma boa fisioterapia, um bom profissional. O que é padrão ouro pra gente detectar qual é o grau da lesão. É o exame de ultrassom. É o exame, não o ultrassom terapêutico, né? Sim, o exame de ultrassom. E aí a gente consegue detectar e fazer o direcionamento e encaminhamento pra melhor necessidade e demanda do indivíduo. Então tá, pessoal. Aí está como você pode identificar e tratar o seu estiramento. Esperamos que você não tenha um estiramento. Mas se você tiver, é assim que tem que fazer. Repouso, gelo, fisioterapia, tudo tem jeito. Então esse foi mais um vídeo aqui de fisioterapia tentando auxiliar, ajudar vocês. Deixem aí seus likes, seus comentários, suas dúvidas, sugestão de tema pra próximos vídeos. Que toda consulta que eu venho aqui, eu acabo de dizer, é, vamos gravar vídeo, Lucas. Vamos, e a gente grava, vai gravando e vai trazendo aí conteúdo pra vocês. Então, Lucas, muito obrigado por mais uma participação aqui conosco. Estamos sempre à disposição, hein? Precisa lá? Estamos por aí. Isso, e na descrição do vídeo tem os contatos do Lucas e aqui onde ele atende na Muvon. Caso você queira, esteja em Florianópolis, conhecer e ver como é que tudo funciona. Um grande abraço pra vocês e tchau. E em breve teremos novidades. Novidades em breve. Tchau pra vocês.